Beijo Beijo Também desejo beijar Tem um beijo instalado Um beijo tampão Tem um beijo bitoquinha Um beijo beijão Tem um beijo de cinema Um beijo de amor Tem um beijo do amigo Um beijo de dor Será que tem beijo ruim Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Quando o vento bate forte Tem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Tem beijo molhado Quando a gente tá no mar Tem beijo salgado O primeiro beijo O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom